Cascão, hein? Iguais, diferentes, mas, hein? Você que ainda não é inscrito no canal, vou te dar 3 segundos para se inscrever e ativar o sininho! 3, 2, 1... Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Ei! Por que você não olha por onde anda? Hã? Hã? Mas não é possível! Você é parecido comigo! Pois eu digo o mesmo! Ah! Que cheiro horrível de sabonete! Ei! Por acaso tem um depósito de lixo aqui perto? Hã? Sou o Cascão! E eu o Limpildo! Ah! Sua mão está imunda! Detesto ficar com as mãos sujas! Como você é corajoso! Eu jamais chegaria perto desse bebedouro! E eu adoro água! Sou campeão de natação! Tadinho! Ninguém é perfeito! Acabo de ter uma ideia! Poderíamos pregar uma peça nos meus amigos! Mas como? Aqueles danados estão sempre querendo me dar um banho! Poderíamos fazer o seguinte! Blá, 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 blá... Depois... Você fica com a minha roupa... E você com a minha! Agora só faltam os retaques finais! Despentear os cabelos! Sujar o rosto! Ah! Iguais! E lá vem a minha turma! É só fazer o que combinamos! É... Faço tudo por uma boa brincadeira! Ô Cascão! Faz um tempão que estamos procurando você! Temos um jogo de bola! Hehehe! Esqueçam o futebol! Tenho uma novidade pra vocês! Hoje vou tomar banho! Hã? Essa piada é boa! Conta outra! É uma verdade verdadeira! Vou provar pra vocês! Ei, seu Carlos! Posso usar a sua torneira? Mas Cascão! Você nunca foi chegado a torneiras, mangueiras, tanques? Pois hoje é um dia diferente! Um... Dois... Dois... Três... E... Oh! Vou avisar o lesto da turma! Não é possível! Vou ligar para a televisão! Os jornais! Eles caíram direitinho! E aí... Cuidado com as suas mãos! Estão molhadas! Cascão! Cascão! Você precisava ver a cara deles! Hehehe! Este plano vai ser muito divertido! Se levaram um baita susto quando lavei as mãos... Imagine quando eu resolver tomar um banho! Enquanto isso... Não acredito! Impossível! Hum! Hum! Verdade! Eu juro! Na minha frente! O Cascão contou até três e molhou as mãos! Vou me esconder! Deixa comigo! Lá está ele! Não acredito! Ah! Vocês não viram nada! Melhor fecharem a boca! Senão vão acabar engolindo um mosquito! Lá está ele! Cascão! O que aconteceu? Por que você resolveu tomar banho? Já sei! Deve ser por causa da minha mãe! Ela sempre implicou com sua sujeira! Não faz mal! Gosto de você limpinho! Sujinho! De qualquer jeito! Ei! Espere aí! Não estava no plano você abraçar a Cascuda! Um Cascão sujinho! Um Cascão sujinho! E outro limpinho! Como pode ser? Hum! Hum! Não um belto! São dois! Eu explico! Esse é o Limpildo! Ele é muito parecido comigo! Por isso, resolvemos fazer uma brincadeirinha! Com licença! Preciso ir! Já deve ser a hora do meu banho! Ah! Depois destrocamos as roupas! E agora? Ops! Melhor deixar esse banho pra uma outra história! Outra história! Cascão, hein? O bermudão do Cascão! O Capitão Pitoco tá sem uma perna! O Dart Vesgo tá sem o capacete! A Lady Apocalipse tá sem um olho! Caracas! Os bonequinhos que ganhei no último aniversário estão um traste! Mais quebrados do que o Cebolinha depois de um plano infalível! Vou ter que pedir outros no meu aniversário! Principalmente o Doutor Borboleta! Só sobrou uma asa dele e... E... Tá maus, hein, Cascão? Ah! É você, Franja! Fala aí! Ei! Essa é sua coleção de super-heróis? É! Minha super-sensacional, estupenda coleção de figuras articuladas do Cascão! Hum... Sei... Bonequinhos! Quer dar um bico? Eu não cobro nada! Venho acumulando isto a três aniversários! Cada ano eu peço uns! Ainda falta para minha coleção o Homem Geleia, o Grilo Atômico e o Garoto Cabeça de Tijolo! E nem acredito! Meu aniversário é amanhã! Amanhã! E logo vou estar ganhando esses brinquedos invocados! He-he! Eu adoro ganhar brinquedos! Meu pobre coraçãozinho palpitante se enche de alegria! Quando desenbrulho um pacote de presente e tiro dali um brinquedinho! Hum... Mas às vezes eu ganho roupas! No ano passado ganhei uma cuequinha! Uma touca de lã e uma capa de chuva florida que nunca usei! O que eu gosto mesmo são os meus bonequinhos! Ou melhor, figuras de ação! Ora, Cascão! Também não é assim! Ganhar roupas também é massa! Você fica com um visual mais irado, descolado, transado... Aí você pode expressar todo o seu jeito através de um visual despojado que reflete seu eu interior! Sem falar que as gatas adoram! Hum... Tirando a parte das gatas, não entendi muito bem! Ora, tô dizendo que pode ser uma curtição se vestir! É mesmo, franjinha! Você até já está usando calça de gente grande? Não é calça! É um bermudão! Viu? É da marca Tchutchu Loco! Todo mundo tem um! O Titi, o Jeremias, o Manezinho... Tchutchu Loco! Que doideira! Parece que tá caindo! É a onda da hora! Mas... Continue com seus bonequinhos e o seu saiotezinho xadrez! Você é muito moleque ainda para se ligar nestes lances? Ei! Não são bonequinhos! São figuras de ação! Pois sou feliz assim com meus brinquedos e meu saiotezinho xadrez, tá? Hã? Saiotezinho xadrez? Isto não é um saiote! É um calção com suspensórios que eu uso desde que... Eu sempre usei isto! Hã? Hã? Fronjinha! Fronjinha! Onde você descolou essa parada aí, hein? Ué! Onde mais? Nas lojas Bump! É lá que está havendo uma promoção dos bermudões Tchutchu Loco! Uia! Não sei porquê, mas de repente estou me sentindo um mini adulto prestes a usar um bermudão Tchutchu Loco! Hoje, grande liquidação Tchutchu Loco! Mãe! Pai! Fala, meu chuchu! Já sei! Já sei! Sabe o quê, bebê? Já sei o que quero ganhar de aniversário! Oh, que dúvida! É difícil de descobrir atrás desses olhinhos mengos e pidões! No mínimo, bonequinhos articulados que você possa envolver em brincadeiras que deem asas à sua imaginação! Mimos de brinquedos que possam entretê-lo nas tardes frias e chuvosas de sábado! Não! Não! Eu quero um bermudão Tchutchu Loco! Hã? Você quer uma roupa? É! E daquelas bem transadas! Invocadas! Iradas! Que expressem todo o meu jeito através de um visu despojado que reflita todo o meu eu interior! Ah! E ainda dá pra ganhar umas gatas! E não deem bobeira! Tá tendo uma liquidação nas lojas Bump! O Cascão quer um bermudão? Mas ele nunca gostou de ganhar roupas! A cuequinha do ursinho Bilu que ele ganhou no ano passado acabou como calço de porta! E agora? Já compramos esses bonequinhos para a coleção dele! Paciência! Vou lá nessa loja Bump! Atrás desse tal bermudão! E eu digo pra você, Cebolinha! Você não tem vergonha de usar esses shortzinhos apertadinhos, né? Olha só, Xaveco! Você tem que cuidar desse visual! Já não tentou usar os bermudões Tchutchu Louco? Não posso frustrar o coitadinho! Tenho que descolar esse tal bermudão! Ai, Jesus! É ali mesmo? Coragem! É por um bom motivo! Consegui! Hã? Querida! Consegui! Consegui! Graças a Deus! Mas que tamanho é este? É a bermuda do Fostão? Foi o número que consegui! Não tem problema! Dou um ponto aqui, outro ali e já resolvo! Pai! Mãe! Sabe? Eu estive pensando! Vocês podiam dar um trato nesse visual também! Essa saia no joelho e essa calça pescador não estão com nada! Sabe como é? Qualquer hora vão confundi-los com meus vovós! Você tem que dar uma modernizada! Depois quero ter uma conversa com você sobre o meu guarda-roupa! Não me atrapalhe! Estou muito ocupado batendo este bolo! E no outro dia... Uia! Não acredito! Um bermudão tchutchu louco! Gostou, filhão? Fala sério! Vou usá-lo já! Ei! Calma! E seus outros presentes? É! Tem uns brinquedos que... Você está acreditando nisso? Hum... E aí? Que parada! Qual é? Maneiro! Ai, que lindo! Paz e amor, bicho! Beleza! Vou nessa que tenho que atender a porta! Entra aí, galera! Fala aí! Maneiro! Da hora! Legal! Cheguem mais! Na mesa tem uns lanches maneiros de comer... Pra nossa tribo se ligar e... Fala, Cascão! Feliz aniversário! Oba! Mais gente! Ah, sim! É a turma dos shortinhos! Hã? 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 Que massa, Cascão! Calça nova? Calça não! Bermudão da Tchutchu Loco! Sabe como é? Tô fazendo aniversário e já tá na hora de eu deixar de usar essas fraldinhas aí! Agora, com licença, que eu vou ficar com minha galera! Ei, vocês sabem que o meu bermudão tem uns bolsos secretos? E ele é tão baixo que se eu espirrar, ele cai! E tem mais! Vi uns numas cores roxos cheguei, verde limão e amarelo jaca que são demais! E... 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 Quer ver como eu pego você? Pega não, bestão! Hum! Hum! E aí? Querem fazer silêncio? Estou tendo um papo seríssimo sobre bermudões e estilos de ser! Qual é, Cascão? Estamos brincando! Pois brinquem em silêncio! Mas como eu estava dizendo... E aí? Como foram na prova de matemática? Acho que levei bomba! Não acredito! Sério? É, aquela questão sobre os logaritmos foi barra pesada! Hã? Ei! Eu! Falando nisso, sabe do lado de quem estou sentando? Da Carol! Jura? Aquela gata? Mas ela está de rolo com o Tiãozinho Quebraqueixo! Aquele que faz judô? E ainda por cima tem uma banda de rock! Meu! Bermudão! Sabem como são essas minas? Não dão bola pra qualquer mané! Falando nisso, não tem gata nessa festa, não? Ah! 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 Blá 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 blá! Ah! Ah! Blá 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 blá! Turma! Tô aqui! He he! Nosso Cascão está de volta! E quanto a este bermudão, posso desfazer os pontos para quem sabe daqui a dois ou três anos. E agora você tem quatro historinhas aparecendo. Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Clique em uma delas e continue no Jibilândia!